Fala pessoal, aqui é o Rafael do canal Notícias do Fogão Vamos reagir aqui ao que a Band está falando Tanto no Band Esporte, quanto no jogo aberto Sobre o Botafogo 0, Cruzeiro 3 A análise deles aí, desse jogo Que meio que bagunçou a rodada, né? Tomou uma rodada junto com a derrota do Palmeiras Ninguém esperava esses dois resultados Vamos ver aí Se você gosta do canal, curta o vídeo, comente Compartilhe o link com amigos que não conhecem o canal Se inscreva no canal e ative o sininho Para receber aviso sempre que tiver vídeo novo Aqui no canal Também aqui tem o QR Code, ali em cima tem a chave Pix O nosso Pix, que a gente está fazendo uma arrecadação De valores, diversos valores Qualquer um que serve, 10 centavos, 20 centavos 1 real, 10 reais, 30 reais Qualquer valor serve para a gente arrecadar Para comprar um computador novo, um PC novo aqui Porque o meu nome é muito velho Então ele atrasa a produção dos vídeos Piora a qualidade dos vídeos Então a gente tem que ter um computador melhor, uma máquina melhor Para fazer melhores conteúdos em mais quantidade Para vocês todos os dias Então ajuda aí o canal do Olá E bora para o vídeo São pesados Fácil aí, defendendo com tranquilidade O Cruzeiro abriu o placar aos 12 minutos Uma jogada trabalhada De pé em pé Marlon cruzou, William dominou E na segunda tentativa colocou na rede Quinto gol do lateral direito em 2024 A equipe de Arthur Jorge respondeu de forma imediata Tiquinho cruzou no segundo pau E Igor Jesus mandou por cima do gol Quase um empate Os visitantes eram melhores em campo E Cássio foi literalmente um gigante no jogo Assim como Igor Jesus Savarino também não conseguiu passar pelo goleiro do Cruzeiro Logo na sequência, contra-ataque Matheus Pereira tentou o cruzamento Não deu certo Só que ele deu um jeitinho mesmo caído De encontrar Lautaro Dias Que fez o segundo do Cruzeiro no jogo E o primeiro dele no Clube Mineiro No fim da primeira etapa Matheus Pereira voltou a incomodar John E Cássio defendeu mais uma bola de Igor Jesus O Botafogo voltou para o segundo tempo bem modificado E em busca de um gol A principal jogada dos donos da casa foi com o Igor Jesus William tirou em cima da linha Mas já estava impedido Marreal deu números finais ao passeio do Cruzeiro No Newton Santos com esse golaço Depois de receber de Matheus Pereira 3 a 0 Cruzeiro com direito a show de Cássio Feliz, acho que quando a gente trabalha Sabe onde quer chegar Acho que as coisas acontecem, lógico Tenho que agradecer muitas pessoas aqui no Cruzeiro Desde que eu cheguei O carinho, o respeito Isso fortalece toda uma diretoria que é muito organizada Eu acho que o fato de chegar num ciclo da minha vida Acho que pelo tempo do Corinthians que eu fui lá Há uma responsabilidade de cada ano que passa Mas aqui de chegar e ser somente o goleiro Isso é muito importante Pouca coisa correu bem para o nosso lado Tivemos de facto um adversário do outro lado Que foi competente também Deixando o Brasileirão de lado Agora é hora de pensar na Copa do Brasil E o Glorioso já tem o primeiro duelo das oitavas de final Nesta terça-feira Aqui no Newton Santos contra o Bahia Procuraremos já ficar em vantagem na terça-feira Nessa primeira mão dessa eliminatória Ao jogar aqui em casa Para podermos não buscar ou corrigir Aquilo que hoje fizemos enquanto resultado Mas sim porque é um novo jogo E nós temos que olhar para esse novo jogo De uma forma diferente E pensar que é um jogo que Uma vantagem pode ser importante para nós Para podermos depois encarar a segunda metade Na casa do Bahia Olha, é um excelente treinador Mas não sei se fez a leitura correta para esse jogo Claro que todo mundo está pensando em Copa do Brasil O Cruzeiro já está eliminado Então está tranquilo na parada Estava pensando mesmo naquele jogo E talvez o Botafogo não tenha calculado Exatamente os riscos De enfrentar uma equipe que está em franca ascensão Com grandes reforços chegando Uma pena que já vender esse próximo mando de campo Para a Cariacica do Cruzeiro Vai enfrentar o Fortaleza longe de Minas Gerais Renata do céu Por isso que você é fera mesmo Por que? Obrigada Não, você é fera mesmo Você não tem conversa A leitura de jogo feita pelo treinador Foi errada mesmo aí Você matou a charada Mas eu acho que pensando na Copa do Brasil É Não sei se ele desenhou Mas a leitura foi errada mesmo Você falou tudo Porque ele viu como joga o time do Cruzeiro E mesmo assim ele tentou ir para cima Jogando o estilo do jogo dele Ele não fez a leitura Você matou a pau Foi esse o grande erro de percurso aí do Botafogo Porque é um time bom Lógico que é Agora a leitura do treinador Ele se equivocou em algumas coisas A mais de posicionamento Tudo bem que o Cássio foi um dos nomes também Da partida Não, o Botafogo teve suas chances Claro, não é que o Botafogo Ele disse até uma coisa que eu concordo Que esse 3x0 Ele não significa exatamente o que aconteceu no jogo Quem vê o resultado pura e simplesmente Não mostra o que foi a partida Agora o Cruzeiro soube se defender com o Cássio E soube atacar e fazer três gols Sim, mas o Botafogo com ninguém quis correr o risco Dessa vez em casa ele quis tentar antecipar E a leitura foi errada Aqui você matou a charada Agora, queria falar mais sobre o Botafogo Sobre o Cruzeiro Mas chega o momento de... Mas agora tomou e perdeu em casa Pro Cruzeiro Cruzeirão, ó Tá no retrovisor já do Flamengo O time tá crescendo e crescendo demais São dois dos emergentes do Campeonato Brasileiro Fortaleza e o Cruzeiro E o Botafogo vacilou O Willian o melhor lateral direito da Série A Base do Inter até Jogou na Alemanha Voltou Ninguém quis contratar Ele apareceu no Cruzeiro Aí, ó É o melhor lateral O gol foi meio escrito Foi... Eu posso te dizer o seguinte O Botafogo teve uma outra chance Teve, mas foi o Cruzeiro que ganhou, viu Resultado espetacular do Cruzeiro E com uma atuação Consistente Consistente Fez 3x0, eu posso te dizer Ao natural Eu diria que ao natural Arbitragem do Pararraio E o Tom Pereira Sampaio Por que Pararraio? Ah, porque Ele... É ele, o irmão dele E o Wagner Heuwey Que fica no VAR Como ele... Foi pênalti Aí ele mandou seguir Aí deu sorte Que teve gol do Lautaro Dias Que aproveita o rebote Faz 2x0 no primeiro tempo Botafogo, é claro Pressionou O Cássio faz uma defesa espetacular O Cássio fez 2x3 defesas maravilhosas Maravilhosas Defesaça do Cássio, hein E o Cruzeiro O terceiro gol do Cruzeiro É uma pintura É uma jogada super trabalhada Se é na Premier League aqui A imprensa brasileira E a Taça Ah! Você acha que a imprensa brasileira Fica tudo que vem de fora É bom? Tudo, tudo, tudo Mas não aqui no Bando Esportes Não, Bando Esportes não Mas eu não vou falar dos... Eu não gosto de ser crítico da crítica, né Cada um tem o... Exatamente, tem estilo, certo? Tá aí o gol Acho que é aí o gol Uma tabela É aí o gol Olha o Barreal aqui pedindo a bola Ó, busca Golaço Nossa, que coisa linda Que coisa linda Quem cruzou foi o Matheus Pereira? Foi De direita? Matheus Pereira, William e Barreal Jogaram muito Muito os três Muito, muito É... E o Botafogo? Precura a tua torcida, você sabe, né Gato escaldado É Né? Como é que é? Toma, tem medo de água fria? Tem medo de água fria Gato escaldado tem medo de água fria O Botafogo Tem um trauma, né Mas assim, ó Já começa o segundo turno O time já começa a vacilar Mas o Botafogo Sentiu um pouco a questão física E a gente não pode tirar o mérito do Cruzeiro, né Cruzeiro fez um grande jogo Aliás Frase que As pessoas podem dizer Olha que defesa do Cássio Nossa, e uma jogadaça, né É do Savarino Olha no contrapé Que é isso Nossa senhora Que defesa É que o Corinthians está bem lá com o Gus Souza, né O Gus Souza é um bom goleiro Mas o Cássio ainda tem lenha, hein Claro que tem lenha Então é o seguinte, ó Lembra que semana passada vazou um áudio Que o Pedro Lourenço Lembro O dono do Cruzeiro O dono comentou com um amigo Muito amigo, hein Um amigo vazou Aliás, áudio Áudio pra colocar Tenham cuidado com áudio, hein Mesmo com família e tudo Daqui a pouco alguém pega e vaza Que ele está dizendo Que ele deu uma prensa no Fernando Seabra Deu uma prensa, brincando Olha, ó Se não escalar, arruma a mala Gastei uma grana nos caras Novos reforços A gente falava sobre isso, lembra? Os caras vão entrar Será que o Gus Souza vai manter o bom bom nível? Melhorou até, hein Melhorou Porque os reforços estão ajudando Mas por quê? O treinador é bom A gente tem falado do técnico aqui Do Fernando Seabra É uma revelação E outra O treinador que esclarece Ele diz o que foi o jogo Gosto muito de gente assim De profissional Que diz o que foi o jogo E o Arthur Jorge também é assim O técnico que perdeu Não dou a pílula Exatamente Parabéns ao Cruzeiro Que está fazendo E a minha frase agora é a seguinte O Cruzeiro está jogando O melhor futebol da Série A no momento É o É o melhor futebol da Série A no momento Vamos ouvir o treinador Do Botafogo Português Arthur Jorge Derrotado Mas o Fogão está lá Está na luta Vamos ouvi-lo Esta é uma análise difícil de fazer Não por aquilo que é O jogo em si Mas pela forma Como temos que aceitar A verdade é que Tivemos aqui um resultado Que não estava de todo Naquilo que eram as nossas expectativas Hoje Pouca coisa corrou bem Para o nosso lado Tivemos de facto Um adversário do outro lado Que foi Foi competente também Há que admiti-lo Nesta altura Temos que Falar daquilo que é a realidade E a realidade é que hoje Não conseguimos vencer esta partida E não vencemos Porque Não fomos Eficazes Quando devíamos ter sido No momento ofensivo E defensivo Sobre a questão da equipa Isso para mim não existe No Botafogo não existe Timos mistos Não existe Porque Nós preparamos cada um dos jogos Em função Daquilo que é as condições E a condição do jogador Preparamos cada jogo Em função daquilo que é o adversário também Nesta altura nós priorizamos Tudo aquilo que é competição Campeonato Copa E Libertadores Mas o resultado é isto O futebol é isto São aquilo que nós não controlamos Não podemos ficar presos Àquilo que é Apenas isso Só o resultado Temos que olhar também Para os pontos positivos E eu quero acreditar Também por esta manifestação Que os torcedores Na parte final Nos fizeram sentir De que é Importantíssimo Que nós possamos continuar A acreditar Não só nós Mas também os nossos torcedores Naquilo que é o trajeto E naquilo que é o percurso Que fazemos Porque esse percurso Faz também destes Desses precalços Destes obstáculos Que nós por vezes Não conseguimos superar Mas temos demonstrado Em tantas outras vezes Que somos capazes De ultrapassar Muitos obstáculos De nos superarmos Também a nós próprios E seguramente Vamos dar uma imagem Bem diferente Já na próxima terça-feira Porque queremos De facto Poder Levar Vantagem Levar Conforto Para quem por nós Torce Porque é assim Também que nós Queremos estar Nesta vida Vamos ouvir agora O outro lado O técnico Fernando Seabra Do vencedor Cruzeiro Acho que a equipe Hoje teve uma Acho não Ficou bem evidente A equipe teve uma Postura exemplar No que diz respeito A competitividade No que diz respeito Ao cumprimento De todas as funções Coletivas Para defender Para atacar Para fazer as transições Me deixa muito feliz Sobretudo quando um grupo De jogadores De uma forma Muito unida Consegue Ter uma entrega Coletiva Tão grande E isso Trazer o retorno Do prêmio coletivo Mas também Do nível Do desempenho Individual Que a nossa equipe Teve hoje Acho que Um trabalho bom Ele organiza A equipe Mas ele também Potencializa os jogadores A briga pelo título É o seguinte A gente tem que confirmar Não adianta fazer O jogo de hoje Se aproximar E depois Deixar distanciar Então isso É um horizonte Que se abriu Mas que vai Depender da nossa competência Para continuar Vencendo os jogos E para se firmar Nesse cenário Eu acho que ainda é cedo Se colocar como um Pretendente ao título Mas Nós temos que Nos desafiar Jogo a jogo E se nós Obtivermos êxito Eventualmente Mais para frente A gente pode se colocar Nesse cenário Fernando Seabra Com esse futebol É candidato ao título Está cinco pontos atrás Do líder Flamengo E do líder Botafogo Com esse futebol Mas ele tem toda a razão E só como ele é didático Como ele responde tudo Abriu o horizonte Mas a gente tem que confirmar Por quê? Porque ninguém acreditava No Cruzeiro Nem o próprio Cruzeiro Que estivesse Nesse momento Com 35 pontos Então olha só Se o Cruzeiro O Cruzeiro está com um jogo a menos Pega o Inter Em Belo Horizonte Se o Cruzeiro repetir a campanha Vamos supor que esse jogo Fosse uma vitória do Cruzeiro Certo? O Cruzeiro estaria com 38 pontos Perfeito? Perfeito O Cruzeiro repetindo essa campanha Ele faria 76 Ao final do campeonato Briga ou não briga pelo título? Briga totalmente O Cruzeiro agora Está na quinta posição Tem 35 pontos Um ponto a menos Do que o Fortaleza O Cruzeiro Nas últimas cinco partidas São quatro vitórias E uma derrota Só não é melhor Que o Fortaleza Que ganhou todas As últimas cinco partidas Qual o próximo jogo? Cruzeiro e Fortaleza Qual que é a questão? Você falou que ninguém acreditava Nem o Ronaldo Porque o Ronaldo Antes de vender O clube Para o Pedro Pedrinho BH O dono lá do supermercado O novo dono do Cruzeiro Nem ele acreditava Ele vendeu Dois mandos de campo Então esse jogo Vai ser em Cariacica E também vender o jogo Contra o São Paulo Vai ser no Mané Garrinja O que aconteceu? O Pedro Lourenço O time melhorando Falou não Precisamos jogar no No Mineirão Não conseguiu Não conseguiu Esse negócio de jogar Em Cariacica No Kleber Andrade Não Tentou Só que o Fortaleza Não concordou Porque já definiu A sua logística Então A gente criticou Bastante o Juventude Por vender dois jogos Tem que ser feita Uma crítica Mas é coisa do Ronaldo Lá atrás Não acreditar Falou preciso de dinheiro Vou vender O Pedrinho Que não tem problema De dinheiro Aliás Está bem Quanto a bancária dele Está botando dinheiro No Cruzeiro Falou não O que é isso O time está bem Eu quero voltar Mas agora não dá mais tempo É isso Vai ter que jogar Em Cariacica No Espírito Santo E daí Não é a mesma coisa É perto de Perto de Minas Gerais Vai muito Cruzeiro Mas não é a mesma coisa Mas não é a mesma coisa Jogar no Mineirão Tá isso São essas Essas distorções Que o regulamento A CBF permite Isso não deveria permitir Porque gera Desequilíbrio esportivo E agora o Cruzeiro Arrependido Acho que a CBF Gosta de futebol Gosta de dinheiro De dinheiro Ela gosta da seleção Com os amistosos Para faturar Mas o futebol interno Ela não está nem ainda Só 5% de cada renda Com os públicos Que tem dado Olha o que ela fatura 5% de cada renda 5% de cada renda De todas as divisões Imagina Cruzeiro emergente Fortaleza também Que a gente vai ver Que ganhou do São Paulo Flamengo se beneficiando A gente vai ver também Flamengo ganhando a rodada O Botafogo tropeçou A gente já viu Outro que tropeçou Então é isso pessoal Cruzeiro Mereceu a vitória Já falei isso Em algumas lives O Botafogo entrou Com uma estratégia Como a Renata Fran disse O Arthur Jorge Errou na leitura Do jogo Não é problema poupar Mas poupar Da forma que ele Poupou Substituindo os jogadores Velocistas Para os jogadores pesados Não faz muito sentido Ou você muda A tática do jogo Que o time vai adotar Em campo Ou você mantém Jogadores com características Iguais Aos que saíram Saiu o Luiz Henrique Bota o Carlos Alberto Saiu O Sei lá Saiu o fulano Que é veloz Bota um cara veloz Saiu um cara que é lento Mas toca bem a bola Troca por um cara Que toca bem a bola Saiu um volante pegador Troca por um volante pegador E por aí vai Ele mudou a forma de jogar Ele manteve a forma de jogar Com jogadores de características diferentes Isso não deu certo A marcação e pressão Foi feita de forma errada Lenta O Cruzeiro tocava a bola Saiu limpo Para atacar com três Da Guilherme Marcando só Contra quatro, cinco, seis Do Cruzeiro avançando É Acho um pouco engraçado A mídia paulista Quando ela bota o Cruzeiro Já como Um candidato ao título E o Botafogo Quando estava ali Juntinho com o Palmeiras Não agora Jogos atrás Estava atrás De Palmeiras e Flamengo Mas ali Com poucos pontos Dois pontinhos de diferença Não colocava a gente Como um dos favoritos ao título Agora o Cruzeiro Com cinco pontos a menos De Botafogo e Flamengo Ainda tem o Palmeiras na frente Ele coloca Essa incoerência Essa preferência Por alguns clubes Que a gente não entende A gente entende Mas não quer falar Botafogo Joga contra o Bahia Amanhã Pela Copa do Brasil Um jogão É É importante Que a gente lote o estádio Então temos que Esgotar os ingressos Para esse jogo de amanhã Botafogo Que tem que fazer Valer o seu fator Casa Né É muito importante Sair daqui Com a vantagem E a torcida Em campo Na arquibancada Pulsando o estádio Empurrando o time É muito importante É isso pessoal Fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Curta Comente o que você achou Do conteúdo Compartilhe o link Com amigos No Whatsapp No Telegram No Facebook No UX No Instagram Onde vocês quiserem Que não conhecem o canal ainda Para conhecer aí Nosso trabalho Nós estamos com 10 mil Já mais de 10 mil 120 inscritos Muito obrigado Batemos aí Sem uma avançada 10 mil inscritos Já temos mais 120 E poucos inscritos Desses últimos Sete dias Então muito obrigado Pela moral Tá A live ontem foi um sucesso Agradeço pela moral Todo mundo Se você Quer ajudar o canal Aqui ó Tem aqui o QR Code Ali em cima tem a chave Pix Para vocês mandarem Qualquer valor Qualquer valor mesmo Centavos Já ajudam A comprar Um computador Um notebook Ou um micro PC Que seja Com melhor qualidade De renderização Melhores câmeras Melhor processador Para a gente fazer Conseguimos fazer aqui Mais vídeos De melhor qualidade Para vocês Todos os dias Teve dia que a gente botou 6 vídeos aqui Tem dia que a gente Mostra só 2 Porque as vezes O computador não ajuda Então isso vai ajudar muito A gente melhorar aqui O serviço Para vocês Todos os dias Com vários vídeos Sobre o fogão Então muito obrigado Fico por aqui E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo